E aí galera, tudo bem? Olha nós aqui tentando de novo, tentando de novo tirar um sítio de Sans do chão no modo H.A.S. No vídeo anterior, como vocês podem ter visto lá, o Mané aqui, em vez de ter atirado no Sans 5 na primeira oportunidade, não, resolvi chegar mais um pouco pra frente, né? O que aconteceu? Tinha um monte de Sans lá, numa área conhecida, como vocês podem ver aqui, que estavam aqui só na estreita esperando eu. Só que agora nós sabemos que ali tem um monte de Sans e vão ficar esperto, né? No caso lá, a aeronave se danificou porque eu tava pesado demais. Devia ter ajetado os tanques de combustível pra ficar mais leve. Viu? Quando eu mergulhei, o bicho quebrou, teve falha física. É isso que tá. Vou ter que fazer um vídeo só com ejeção de material. Devia ter ajetado os tanques de combustível, ele ficaria mais leve, eu podia manobrar mais fácil, né? Mas o meu problema foi que eu não sabia que tinha um monte de Sans na foto. Tinha uns 5, né? Mas agora a inteligência, não muita inteligência, selecionou essas áreas aqui com uma área de Sans. Agora nós sabemos que tem lá. É por isso que se chama simulação. Vamos lá. Vamos pegar uns carinhas lá. Armamento ligado, contramedidas, modo AG, armamento ligado, radar, STPT-56, pra apontar o sensor pra lá. Vamos lá. Beleza, um pouco aqui pra esquerda. Direita, animal. Eu dei ENTER? Deu. Opa, esquerda. Tô certo, hein, filho? O sensor tá certo. Eu que tô errado. Olha o LOSANGRO lá. Agora vamos selecionar o modo aqui. Agora sim. Vamos ficar esperto, né? Vamos selecionar os mísseis que... Que não precisa estar lá. Vamos 5, 6, tabela. Tá todo mundo selecionado aqui, ó. 2, 3, 4, 5 e 6. O 5 já caiu na rede. O 5 já caiu na rede. Você pode tirar os 5 daqui, se você quiser, você quer ver? Tabela. Aqui, ó. Saiu, ó. Tá dentro, por isso que todos estão selecionados. O 5 tá ali, apontando os dentes que nem uma faca. 50 mil, eles, a princípio, já tá na área de tiro. Você pode selecionar ele. Pronto. Aqui embaixo, quando aparecer a mensagem RDI, opa, acabou de aparecer. Você pode atirar. Vamos chegar um pouquinho mais pra frente, pra ver se os caras... Mostram os dentes ali, né? Só que agora nós vamos ficar espertos, né? 47. Opa, tá registrando 2S5. Pô. Rapaz, o chão tá cheio, vi. Os outros agora estão ficando espertos, né? Estão ficando quietinhos. Não mostra a cara, fi. Opa. 42. 41. 41. E aí? 41. 42. 42. 41. 2, 5, não é para ter 2, são 5 ali não, 30, 7, vamos parar no 30, 35, 34, 32, vai dar uma coisa, manda um bispo esse cara, olha lá o que eu falei, o 4 apareceu, olha lá, mané, espera aí senhor, deixa eu configurar rápido aqui, nossa senhora, de novo não, quem está atirando? Altitude, Altitude, voar gente aqui, olha para trás, olha para frente né? Baixinha, você não pega a gente não, mas está perto demais, não se preocupa não, não se preocupa não, temos um 4 e um 2, aquele 2 está me enchendo o saco, que isso? De novo? Ah não, eu não aguento não, é, alguém tem de aprender com os erros, ai, 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 ai não aguento, não fi, só tem de postar aí, só para os caras não eixem o saco, é isso ai pessoal, vamos ver ali��요? E até a próxima vez.